Concretizar o plano de enchentes e desastres naturais, reestruturar a defesa civil com investimentos em tecnologia de ponta, equipamentos e capacitação permanente dos profissionais, com informações técnicas precisas, garantindo segurança aos rio-sulenses, preparar núcleos de voluntários nos bairros para agir quando necessário. É o Plano 15 contra as enchentes. Essas são ações simples, de baixo custo, mas que trazem grande retorno para a sociedade. Agora é Gariva!